E curtir o verão com os pés na areia é o que todo mundo espera quando vem a Florianópolis. O que pouca gente lembra é que o trânsito muitas vezes pode ser o inimigo desse tão esperado descanso. Por isso, nós resolvemos fazer um teste. Quanto tempo demora para chegar na praia no norte da ilha? Fugir do horário de pico será que compensa? Vamos descobrir? Se a praia é o paraíso prometido, o caminho até lá prevê muitos obstáculos. Afinal de contas, esse é o segundo destino mais procurado do Brasil, segundo o Ministério do Turismo. Só de argentinos, são um milhão e meio. Já sabe o que isso significa, né? Trânsito parado. A SC 401 é o principal acesso para as praias do norte da ilha. E toda temporada de verão, centenas de turistas fazem esse caminho em busca daquele prometido momento de tranquilidade à beira-mar. A gente está aqui cedinho, oito e meia da manhã, para fazer o teste de quanto tempo demora para chegar em uma dessas praias. Nosso destino hoje é Jurerê Internacional. E olha, mesmo sendo cedinho, já tem pontos de lentidão na rodovia. Com a longa espera, encontramos muita gente cometendo infrações por falta de paciência. Desviar pelo acostamento é proibido e pode custar caro. A multa vai de 574 a 957 reais. A boa notícia é que esses são minoria. E apesar da insatisfação, quem pega a estrada já sabe o que esperar. A fila está demais, né? Muito movimento, não tem trânsito, não tem estrada para nós andar. Está bem complicado. Todo verão é a mesma coisa. Todo verão é a mesma coisa aqui. E está cedinho ainda, né? A fila costuma ser sempre assim cedo. Agora vai até meio dia, assim. Está difícil até para moto. Está bem complicado e está cumprido desde o início da SC 401. E como se não bastasse, esse não é o único problema. As condições da SC 401 são precárias. O que não faltam são rachaduras, buracos e remendos na via. Um caos péssimo. Está terrível, 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 terrível. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. Cheio de buraco. Cheio de buraco. Ruim, não tem acesso. Agora a gente está indo lá para o Campeche. Chega lá, Rio Tavares deve estar, como vocês já devem saber também como é aquilo lá, né? Andar como? Comprar um avião, né? Está cheio de buraco. Cheio de buraco. O trânsito agora também com o feriadão aí está complicado. E se sente inseguro com tanto buraco, tanto rachaduras? Com certeza, com certeza. Para quem mora na ilha, que tem que fazer as compras fora, nesse horário em diante já é um trânsito danado. Não tem como desafogar, não tem para onde ir. E buraco, essas coisas, está... Buraco, não, ainda tem. Está estragado ainda. Seria que dar mais uma consertada aqui. E lá para Jurerê tem uns lugares lá bem críticos também. A Prefeitura de Florianópolis tentou aplacar o problema com recursos próprios. E fez uma operação tapa-buracos na estrada, próximo a Santo Antônio de Lisboa. O Deinfra foi chamado para participar da ação, mas não compareceu. E não são só os motoristas que estão vendo os problemas da SC-401. O Tribunal de Contas do Estado deu para o governo de Santa Catarina 30 dias, a contar do dia 2 de janeiro deste ano, para apresentar um plano de soluções para os problemas da estrada. Entre os pontos apontados pelo tribunal estão a falta de manutenção no asfalto e a colocação de alguns itens de segurança. Enquanto os prazos continuam contando, nós seguimos rumo ao nosso destino. Já são mais de 30 minutos de viagem e parece que ainda vai longe. Está aí o tão esperado mar de Jurerê Internacional. Demoramos cerca de uma hora para concluir o percurso. Normalmente ele poderia ter sido feito em apenas 20 minutos. Então, para quem quer curtir as praias em Florianópolis, além do protetor solar, é bom lembrar de trazer uma boa dose de paciência.